Alô, Nação Rubro-Negra, que alegria ter a sua companhia. Estamos aqui na Gávea, na sede do Clube de Regatas do Flamengo, porque hoje é o dia do Encontro de Gerações, só que dessa vez no Judô do Flamengo, que tem muita tradição. A gente está aqui com a Rosicléia Campos, mais de 30, 37 anos aqui de Flamengo, atleta que disputou Jogos Olímpicos, técnica também da Seleção Brasileira de Judô, e também com a Elisa Ramos, uma das nossas promessas do Flamengo, medalhista recentemente no Mundial Júnior, lá na Itália. A gente vai contar muita coisa aqui do nosso Judô, que é o esporte que mais ganhou medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos. Rosicléia, que bom te receber aqui mais uma vez na Fala TV. O prazer é todo meu. Falar de esporte é sempre bom, de Judô, então nem se fala, né? É isso aí. E aí, Elisa, animada para bater esse papo? É um encontro de gerações, e acredito que você deve receber muitas informações da Rosicléia e muitos ensinamentos, né? Sim, verdade. Animada. É isso aí. Rosicléia, conta para a gente como começou a sua história no Judô, porque o Judô era um esporte que não era muito praticado pelas mulheres, né? Na época que eu comecei, tinha muito essa questão do machismo, né? Ainda existe o Judô de uma forma hoje muito mais light, mas imagina, eu comecei Judô com 11 anos, então a gente está falando aí de 41 anos atrás, né? Recém fiz 52 anos. Então tinha essa questão de ser um esporte só para... masculino, se eu fizesse Judô, eu ia virar homem, essa era a lenda, né? Então eu escolhi o Judô, não foi o Judô que me escolheu, eu fui atrás, pedi para que meu pai me matriculasse numa academia de Judô, e eu fiz Judô nessa academia, que se chamava Rensei Khan, e numa competição, um olheiro do Flamengo me trouxe para cá. Então eu vim para cá com um pouco menos de 15 anos de idade, e estou até hoje. Caraca, é uma história sensacional. E você, Elisa, como que começou no Judô? Quem são essas inspirações? Bom, eu comecei no Judô, num projeto social, lá onde eu venho, da Mangueira, e aí com 14 anos, depois de ter também já conseguido alguns títulos e tudo mais, eu vim para o Flamengo, eu procurei o Flamengo, aí tinha essa mulher maravilhosa para me receber, ela me recebeu... Olha, a mesma idade, né? Ela me recebeu com um abraço. Aí eu fiquei feliz, né? Porque pelo menos como seria um clube muito grande, pessoas novas, ela ter me recebido com um abraço e isso, para mim, tornou tudo mais fácil. E aí, desde então, eu já estou vindo pelo Flamengo desde os 14 anos. E a Elisa, quando chegou aqui no Flamengo, ela lutava na sua categoria, né? Exatamente. Ela chegou... Eu sempre fui peso médio, né? Na época que eu competi, era até 66 quilos, e quando eu me aposentei, o peso médio se tornou 70 quilos. E ela chegou aqui, já bem grandona, né? Em fase de crescimento, e aí... Você mais? Não, não, vai parar aí. Só de musculatura agora. E aí, começou a ter uma dificuldade de bater 70 quilos, e eu falei para ela, você vai ser 7, 8. Você vai ser a sombra da Mayra Guiá. Eu profetizei, né? Foi. E aí, eu falei para ela, é um passo de cada vez, né? A gente... Nós somos responsáveis por colocar os tijolinhos na nossa estrada, e a vida é feita de opções sempre. E ela, graças a Deus, tem feito as opções certas. Maravilha. A Mayra Guiá, que é medalhista, né? Olímpica, em três edições seguidas, né? Três medalhas de bronze. É uma das suas inspirações, Elisa? Também. Pelo fato de ser a mesma categoria. Sim, também. Também. Eu tenho muito como inspiração ela, né? A Rafaela Silva, também. Que agora está aqui no Flamengo. Sim, que agora está aqui no Flamengo. O fato também de ter uma história muito bonita no esporte. Também tem a Sensei, porque, assim, são os mitos do esporte. As mulheres, assim, bem fortes, que, com certeza, eu quero pegar um pouquinho de cada. É, e tem boas inspirações, né, Rosé Clé? É só medalhista olímpica? Não é. Ela, a Elisa, ela é uma menina de sorte, por ter o privilégio de conviver com pessoas com histórias tão plurais, né? A gente vê a Mayra. A Mayra é um case de sucesso dentro do esporte, uma atleta que se superou muitas vezes por lesões e tendo sempre resultado positivo, né? Está aí, são três medalhas olímpicas, é a única feminina. Tem a Rafaela, que é a única campeã nos três pilares, né? Ela é campeã mundial júnior, campeã mundial e campeã olímpica. E é uma pessoa super acessível. Agora ela se encontrou aqui no Flamengo. Eu falo pra ela que ela tem uma nação. Ela é a cara do Flamengo. Ela foi abraçada aqui também. E a Elisa tem o privilégio, né? Eu estou nesse esporte há muitos anos, fui desbravadora do judô feminino, onde não existia respeito pelo judô feminino. O judô feminino tem uma identidade, caminha com suas próprias pernas, né? Eu sempre falo que tem agora a autonomia de voo, que era uma... Tornar o judô feminino o que é hoje virou o meu propósito de vida. Eu abri mão de muitas coisas pra poder ver o judô feminino estar como está. E ter todas essas experiências dessas meninas tão jovens, né? A Elisa veio pra cá com a idade que eu vim também. E que a história dela seja escrita de forma bem bonita, trazendo sempre um olhar diferente pros obstáculos. Os obstáculos, eles são colocados na nossa frente pra nos fortalecer e não pra nos colocar pra baixo. O ser humano tem uma tendência de colocar a lente de aumento nos problemas, né? E a gente tem essa coisa de maximizar os problemas. A gente tem que todo dia acordar com uma visão melhor da vida. eu vou botar uma lente de aumento pro que a gente tropeçou, pô, tropecei, cai. Mas eu levantei uma nova chance. Tropecei, mas não caí. Exato. Então a gente tem que fazer isso. Então eu vejo a Elisa com... Não só a Elisa. O nosso dojo, ela pode dizer isso. Nós somos uma flamília. Aqui, um sente o que o outro sente e a gente torce muito pelo outro. E isso faz o nosso grupo um grupo diferente. E ela é privilegiada por ter todas essas pessoas. A Rafa é um ser humano incrível, com uma história de vida muito plural, de muitas superações, muitas superações diárias. E a gente tem que pegar isso. Tem que sugar o que tem de melhor de cada pessoa pra poder nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. É isso, Elisa. Você tá sugando todas essas informações. Recentemente você conquistou a medalha de bronze, né? Sim. Do Mundial Junior lá na Itália. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Porque são atletas do mundo todo, né? É verdade. E foi o meu primeiro Mundial. Bom, eu almejava essa conquista. Não essa conquista. De estar lá representando o Brasil. Eu queria sempre... Eu sempre quis representar o Brasil de alguma forma. E aí, estar lá e lutar uma competição muito forte como essa, era uma sensação, assim, boa. Mas, no tempo, eu tinha que ter calma. Porque eu tinha que falar, não, calma, eu tenho que ter foco. Sim. E aí, eu não posso misturar a emoção e a razão ali naquele momento. Mas, eu estava muito feliz. Embora o meu semblante não apareceu, porque eu tinha aquela cara de brava, né? Isso aí. Não pode sair da boa. Sim, mas eu estava muito feliz. Independente do resultado que eu saísse dali, daquela competição, dentro de mim, eu estava muito tranquila, porque eu já tinha chego onde eu queria. Não onde eu queria, onde um dos sonhos eu já tinha alcançado. E aí, graças a Deus, lá eu consegui fazer lutas incríveis, bem. Entendeu? Eu estava bem comigo mesma. Eu estava confiante. Eu acreditei. E confiei no trabalho de toda a minha equipe, de toda a confederação que estava lá. E o suporte também que todos me deram. Então, assim, eu fiquei muito tranquila em todas as lutas. Eu sabia que era o meu primeiro Mundial. Ali, naquele momento, foi o primeiro contato, assim, direto. Mas, eu estava preparada, né? Eu estava pronta para qualquer coisa que aparecesse. Infelizmente, eu parei no meio do caminho, mas eu voltei. Eu já estava preparada, então eu voltei muito bem para a disputa do bronze, né? Sim. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui a medalha de bronze. Eu fiz uma competição incrível. E quando eu falo que eu estava preparada para qualquer coisa que aparecesse, realmente, eu tomei um Vasari. E estava faltando 30 segundos para poder acabar a luta. E eu, em nenhum momento, me desesperei. Eu levantei. E tive calma e consegui fazer o novo ponto, depois vir para o Golden e virar o placar e ganhar. E, para mim, aquilo já falou muita coisa, né? Eu acho que quando a gente se prepara ao longo do tempo, assim, e vai com a cabeça que não tem como dar errado porque você já fez tudo e se preparou, aí eu acho que flui bem, né? E aí aconteceu aquilo. Eu fiquei muito feliz com a minha conquista. Eu demorei muito para poder acreditar, respirar e falar nossa, eu sou melhor do time mundial. E júnior, né? E aí, para mim, está sendo muito incrível ainda essa conquista, graças a Deus. E aí, é isso. É isso. Mas é só o começo. Ainda vem muita coisa boa por aí, né, Rosiclé? Ah, com certeza. Eu queria saber de você, Rosiclé, porque o judô, assim, para quem vem de fora, me acompanha, principalmente nos Jogos Olímpicos, é quando é mais badalado, onde a galera costuma acompanhar, o judô é uma luta que pode ser finalizada em 5 segundos. Começou e todo um trabalho, não é que pode ser perdido, mas ele pode ser finalizado. Um sonho, ele pode terminar ali em 10, 15 segundos, 1 minuto. Como é que é a preparação, Rosiclé? E aí, você, como técnica, até senti falta de você nesses Jogos Olímpicos, você foi como coordenadora, né? Sim, fui como coordenadora. Ficou como ali, aquela técnica ali pertinho, porque você é sempre muito agitada, grita, vai junto. Você luta praticamente com atleta, com judoca. Como que é toda essa preparação e como é? Sente falta também de estar ali mais pertinho? Sim, eu vendo a Elisa falando com essa calma toda aí, eu assistindo, quase quebrei o computador, a minha filha calma, a mãe, como calma? Dá até, fica assim, nossa, como tá tudo tão bem. Tudo certinho. Ela falando, parece que aconteceu tudo em outra rotação. Vendo a luta, o bicho pegando lá, ela caiu de vaso, e eu, caraca, depois ela derrubou de vaso, vai pro Golden School. E ela falando assim, plá, plena. Não foi bem assim nesse vídeo. Foi bem assim. E chorando, comemorei, minha mãe junto, foi muito bacana essa conquista dela, ela tá de parabéns. O que ela falou é real. Quando você está preparada, você não se abala, né? Ela tomou o vazar e foi lá e consertou tudo. E sobre essa pergunta, é exatamente isso. Quando o atleta que vai para os Jogos Olímpicos, ele tem que estar preparado pra tudo. Eu falo muito que judô tem uma relação muito próxima com o futebol. Porque o Flamengo é um exemplo disso, né? Quantas vitórias vieram no 45 do segundo tempo. A gente usa esse termo, né? Aconteceu de forma tardia. Pô, 45 do segundo tempo. Você pode estar... O jogo tá empatado, você vai lá com um segundo minuto, você coloca um gol e no judô é a mesma coisa. Você pode estar ganhando de vazare e vai lá, você vai, toma um ipom e acaba a luta. Ou você pode estar perdendo e isso também acontece. Então, enquanto no de Sura Madê, tem luta. E a gente treina pra isso. Gente, a luta só acaba quando acaba. Então, enquanto houver tempo, existe a esperança, existe a possibilidade de... Pros dois lados. Agora, a Rosicléia foi para os Jogos Olímpicos, dois Jogos Olímpicos como atleta, foi também como treinadora, só que esse Jogos Olímpicos em Tóquio foi especial pelo fato do judô, né? Sido também no Japão. Como que foi essa experiência, Elisa? Você que foi como suporte, né? Sim. É claro que foi um Jogos Olímpicos diferente, né? Por conta da pandemia, ainda sem a presença do público. Mas como que foi essa experiência? Deu pra ver muita coisa? Já tá almejando uma medalha olímpica? É, e sim, eu tô. Em Paris, em 2000 e... Aham, eu quero lutar por isso. Quando eu cheguei lá, realmente, o Japão, foi tudo novo. Foi tudo muito novo. Primeira vez que você foi pra lá? Primeira vez que eu fui pra lá. Primeira vez que a gente tá tentando lidar com tudo isso, pandemia, tudo mais, Olimpíada. O judô, ele tem uma climatização diferente dos outros esportes, né? A gente fica separado por um... Assim, na climatação mesmo, a gente fica treinando. Então, normalmente, a gente não vai pra vila, né? Então, essa vivência da vila, eu ainda não presenciei, mas eu vou. Mas, assim, lá foi muito legal, porque os atletas que estavam envolvidos, né? Eram os atletas que iriam dar o suporte e os atletas que iriam competir. Então, assim, a gente tava na mesma vibe. Porque se eu falar pra você que não, é mentira, porque eu... Ao mesmo tempo que eu estava... Cada ulticom, movimentação, aquecimento que a gente fazia lá dentro daquele do jogo, parecia que eu ia lutar a Olimpíada. Quem ia lutar era eu, né? Era a Mayra. Então, assim, a minha preparação tava sendo parecida com a dela, entendeu? Lógico, eu tava lá dando suporte pra ela, pra Maria Portela, pra Maria Suelen. Só que um todo parecia que quem ia competir era eu também, entendeu? Então, assim, foi muito legal essa união. Todo mundo tava no mesmo barco ali, todo mundo unido, todo mundo num time. A gente tava sendo tratado basicamente da mesma forma que eles. A gente tava vivenciando tudo que eles estavam. Uma dieta que eles estavam fazendo, a gente tava ali apoiando, zoando, brincando. Na hora que teve também a parte, assim, até de choro. Todo mundo chorou junto. Então, assim, foi uma experiência muito legal, onde a gente viu que realmente a seleção brasileira, eles queriam muito, 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 muito. E a gente ali, na base, também queria muito, muito, muito. Porque eles também conseguiram. Então, assim, ah, vou tirar som da tarde. Não, vou ver o surf. Tá acontecendo agora. Entendeu? Então, assim, foi muito legal essa experiência pra mim. E eu tô carregando pra minha vida, graças a Deus. Logo depois que eu voltei de Tóquio, já tive uma competição. Já teve o campeonato pan-americano, no qual eu fui campeã, porque eu levei tudo isso pra dentro de mim, sabe? Toda essa preparação, toda aquela energia. Eu tentei sugar ao máximo de tudo isso pra que, de alguma forma, isso pra mim seja muito especial e que me ajude a só subir. Entendeu? E daí... O céu é limite. Exato. E dá pra ver, Rosicléia, que a Elisa, apesar de ser muito jovem, mas é bem focada, né? Fala muito bem, já tem os objetivos. Isso é importante, né? O atleta, desde cedo, já planejar o que ele quer pra sua carreira. Não, isso é fundamental. A Elisa realmente é uma atleta diferenciada. Ela é jovem, mas ela é muito disciplinada, né? Ela realmente sabe o que ela quer. Porque a Olimpíada, ela é uma vedete, né? Ela tem um glamour que acaba deixando todo mundo muito nervoso. Porque é o mesmo esporte, com os mesmos atos, os mesmos adversários. E por que, pô, é mais fácil que o campeonato mundial, porque tem menos pessoas, porque existe um ranqueamento. Uma chave do campeonato mundial, você tem quase 40 atletas. E aí são quantas lutas? E na Olimpíada, você tem, no máximo, 26, 27 atletas. Você leva 4 anos... Se preparando. E às vezes você cai na primeira luta. Então, é uma frustração, né? Sim. Mas o fato de estar lá, de ter chegado até lá, teve uma trajetória, teve toda uma história. E essa história, ela é construída muito antes. É o que está acontecendo com a Elisa. Ela está construindo tudo isso muito antes. Eu também passei por isso. Quando as pessoas... Nós não tínhamos um centro de treinamento, e nós treinamos em Santa Cruz. A Soraya André, que lutou a Olimpíada de 88 em Seul, eu fui a corrai dela. Eu fui a o quê dela. Então, eu também passei por todo esse processo. Então, quando foi 92, eu estava na Olimpíada junto com ela. Continuei sendo a corrai dela, né? E continuo sendo até hoje. Ela me chama de corrai até hoje. Mas eu também passei por esse processo. Então, tudo isso é uma experiência que você vai colocando lá, os ladrilhinhos lá na sua trajetória, o seu tijolinho, que faz com que você seja um atleta mais completo, um atleta com uma visão muito mais plural do esporte em si e da vida. Porque a gente tem que trazer também toda essa experiência para o nosso dia a dia, que é importante. É isso aí. O nosso Encontro de Gerações é esse programa justamente para a gente conversar com atletas recentes do Flamengo, outros mais experientes, né? Com muita bagagem aqui no clube. Agora, Rosiclé, tem alguma dica que você pode dar para a Elisa? Apesar que eu sei que vocês conversam bastante, treinam bastante. Mas qual é a grande dica, assim, para focar? Porque a gente sabe, né? Aquilo que você falou. Jogos Onímpicos são poucas lutas, mas se você perde na primeira, tudo isso fica para trás. Olha, a dica é uma dica que é para todos, né? Eu sempre falo para eles, a vida é feita de escolhas. Então, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter renúncias. Para você ser um grande atleta medalhista olímpico, você faz muitas renúncias. É atrás do seu sonho que você está indo. Falando em sonhos, Elisa, qual é o teu sonho? É com certeza me consagrar medalhista olímpica, campeã olímpica. É isso. E tem capacidade, Rosicléia, para conquistar isso? Total. Total. Ela está no caminho certo. A medalha olímpica, ela é forjada no dia a dia. Em cada dia. Você não vai ganhar, vai ser campeã olímpica da noite para o dia. Não vai. As cicatrizes vão ter feridas no processo. As cicatrizes vão curar, mas você... Scars. Você tem que olhar. Quando ele sai machucado, vai ser isso aí. Marca de guerra. Porque é isso. É isso que te dá casca. É isso que te faz dar o passo à frente. Entendeu? E é isso que faz você ter mais coragem de ir atrás. E ela está no caminho certo. É isso. E fácil não vai ser. Não dá para ganhar medalha olímpica com facilidade. Não tem easy way. E quando sobe ali no pódio, ela não sobe sozinha. Porque ela não treina sozinha. Ela tem toda uma galera aí que está no dia a dia com ela, na batalha. É amigo de treino. É amigo de poder ligar. É o técnico. É a família. É a equipe multidisciplinar que trabalha com ela. Porque tem o psicólogo, tem a nutricionista, tem o preparador físico. Então, o atleta não chega no lugar nem sozinho. E reconhecer isso. Ter a humildade da gratidão. De ser grato por tudo isso que é proporcionado. Sabe? E isso é bacana também. Não ficar arrogante. Não ter o autoconfiante. Que eu sou, eu fui. Não. Ninguém chega no lugar nem sozinho. Não chega. Então, é sobre isso. É sobre ter humildade, ter foco e ser resiliente. Porque a caminhada é dura. É isso aí. Mas com certeza, Elisa, você vai dar um futuro muito bom para a sua família e também vai ganhar uma medalha olímpica. Pelo menos uma. Mas quem sabe mais, né? Então, esse foi o nosso encontro de gerações. Mas e Cléia, espero que você tenha gostado de bater esse papo sobre o judô. É um esporte muito legal, super tradicional aqui no Brasil. e também para a nossa nação rubro-negra que está atenta em tudo que acontece. E a Flá TV vai mostrando um pouquinho de cada esporte aqui para a nossa nação. Eu que agradeço. Nação, fica com a gente, hein? Judô aqui, ó. Igual futebol. Acompanha aí que aqui o bicho pega. Está sendo realmente muito bacana. Elisa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Vamos trazer mais medalhas aí para o nosso vergão, né? A gente teve agora a Rebeca, né? A Rafa, que também já foi medalhista, né? Agora também aqui no Flamengo. E com certeza aí, muitas coisas boas na sua carreira. Obrigada. É isso aí, galera. Então esse foi o nosso encontro de gerações. Espero que vocês tenham gostado. E podem também dar sugestões. Já conversamos com atletas do futebol, também do vôlei, do basquete. E vem muitas coisas boas aí para vocês. Flá TV é mais Flamengo para você. E aí E aí E aí E aí